Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. O Botafogo vai ter um time bem modificado no Campeonato Brasileiro de 2022. De acordo com Tiago Franklin, do canal do TF, John Textor afirmou que pretende contratar de seis a oito titulares para a competição. O empresário americano, investidor da Safia Alvinegra, promete um time bem mais forte para a competição. Além disso, está atrás de um novo treinador, após demitir Enderson Moreira. Nesta temporada, o Botafogo fez apenas cinco contratações, todas ainda antes da era Textor, o zagueiro Klaus, os volantes Breno e Fabinho, e os atacantes Vinícius Lopes e Erisson. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário. O Botafogo, 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 A CIDADE NO BRASIL